Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Não vai dar mais pra chorar Nem pra ir Socorro, alguma arma, mesmo que tem nada Nem graças, sem as penas Já não sinto amor, nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me entrei no coração E esse já não bate nem apanha Um favor, uma emoção que queira qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Socorro, alguma arma, que tem sentido Em qualquer cruzamento, acostamento, bem cruzada Socorro, eu já não sinto nada Socorro, não estou sentindo nada Nem medo, nem calor, nem fogo Nem vontade de chorar Nem de ir Socorro, alguma arma, mesmo que tem nada Nem graças, suas vidas Eu já não sinto amor Nem dor Já não sinto nada Socorro, alguém me entrei no coração E esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção que queira qualquer coisa Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Qualquer coisa que se sinta Tentando sentimentos, deve ter algum que se vá Estava doigo em gravar Aplausos Aplausos Aplausos